Maconha na panela de pressão. Beijão doido. E o pezinho de maconha. Dentro da geladeira. Cabeça fresca. É pra ficar com a cuca fresca. É pra ficar suaveira. Obrigado que os pés vão... Vamos ver que história é essa, vai Alfredo. Você tá zoando o pé sujo. O homem de 24 anos foi preso pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, por tráfico de drogas, após ser flagrado com entorpecentes no bairro Nova Americana, zona norte de Três Lagoas. Após denúncias via WhatsApp da Polícia Civil, os investigadores foram até o local para averiguar as denúncias e perceberam a entrada e saída rápida de viciados em drogas. O homem foi abordado e com ele os policiais encontraram R$ 120 em dinheiro no bolso, moedas trocadas, o que levantou a desconfiança dos policiais. Os policiais pediram autorização para fazer uma busca dentro da casa e foram autorizados pelo autor. Dentro da residência, os policiais encontraram balança de precisão, plástico filme, entre outros apetrechos, para fazer as famosas paradinhas. Perguntado se havia drogas dentro da casa, o rapaz disse que não. Mas, em busca pelo quarto dele, os policiais encontraram uma panela de pressão debaixo da cama, o que levantou a suspeita. Dentro da panela foi encontrado um tablete de maconha com 480 gramas e 30 gramas em maconhas fracionadas, prontas para a venda e também uma bala de revólver, calibre .38. Dentro da geladeira do rapaz, os policiais encontraram um pé de maconha, isso mesmo, uma muda de maconha, que estava guardada junto com outros apetrechos para a produção de entorpecentes.